Nesse vídeo eu vou te ensinar como aparecer na primeira página do YouTube utilizando um novo hack que eu descobri analisando os vídeos do meu canal. E esse hack é muito simples de aplicar e você também vai conseguir aplicar no seu canal. Não importa se você tem um canal pequeno, não importa se você tem um canal com poucos inscritos. Então para esse hack funcionar você não precisa ter um canal muito grande e nem muitos inscritos. Você apenas precisa assistir esse vídeo até o final, obviamente deixar o like aí para ajudar e não pular nenhuma parte desse vídeo para você entender tudo como funciona esse novo hack do YouTube para você aparecer na primeira página do YouTube utilizando uma nova estratégia. Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Clayton Oliveira. Bom, hoje eu vou te mostrar uma nova estratégia que eu estou utilizando para ranquear os meus vídeos no YouTube, para colocar o meu vídeo ali na primeira página do YouTube. E cara, está funcionando, é uma estratégia bem interessante. Eu testei em vários vídeos antes de gravar esse vídeo aqui para você, para realmente testar e ver se essa estratégia funciona e ela está funcionando. Eu não testei em um canal, eu testei em vários canais que eu tenho no YouTube, beleza? E é o seguinte, a gente vai ali para a tela do computador para me explicar como você vai fazer essa estratégia, mas antes disso eu vou te explicar como ela funciona para você entender e ficar tudo bem claro para você, beleza? Bom, é o seguinte, aqui no YouTube eu já gravei sobre SEO, você já sabe o que é SEO, obviamente, que é você otimizar o seu vídeo para ele aparecer na primeira página do YouTube. E muitos canais que ensinam sobre esse tema, eles falam que você tem que pegar as palavras-chave, colocar no seu vídeo, colocar nas tags do seu vídeo, no título, na descrição e tudo mais. Porém, esse hack, ele é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber sobre esse hack, você vai priorizar a palavra-chave que tem a palavra como. Ou seja, sempre que você for fazer um vídeo para ele ranquear na pesquisa do YouTube, para ele aparecer na primeira página do YouTube, você vai priorizar a palavra-chave que tem a palavra como. Por quê? Quando a pessoa entra no YouTube e ela quer encontrar um vídeo a partir da pesquisa, ela sempre coloca o quê? Como ganhar inscritos no YouTube, por exemplo. Como fazer arroz no YouTube. Ela não coloca ganhar inscritos, ela vai colocar como ganhar inscritos, porque ela quer aprender a ganhar inscritos. Então, para você aparecer na primeira página, a palavra como sempre tem que estar ali nas palavras-chave do seu vídeo. E aí você vai colocar essas palavras-chave no título, na descrição, você já sabe. Porém, esse hack, ele se inicia aqui agora, que é o seguinte, os canais que já tem relevância no YouTube, que são canais grandes, eles vão fazer o quê? Vão pegar as palavras-chave que tem o maior volume de pesquisa, ou seja, tem mais pesquisa, porque eles vão ter mais visualizações consequentemente. Porém, para você que está começando, não tem muita relevância, o seu canal não tem muita relevância com o algoritmo, você vai fazer o quê? Aqui que começa o hack. Você vai pegar a palavra-chave que tem um baixo volume de pesquisa, não de competição, não estou falando de competição, estou falando de pesquisa, ou seja, se tem uma palavra-chave lá, como criar um canal no YouTube e tem um volume de pesquisa de 100 mil pesquisas por mês, só que lá embaixo tem outra palavra-chave, como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro, tem um volume de 10 mil pesquisas por mês, eu vou fazer o quê? Vou priorizar a segunda palavra, porque ela tem um baixo volume de pesquisa e aí o que acontece? Necessariamente as pessoas que tem mais relevância com o YouTube, elas não vão querer usar essas palavras-chave para rankear o vídeo dela, por isso você tem mais chance de aparecer ali na primeira página do YouTube. Esse é o primeiro detalhe desse novo hack. E o segundo detalhe importante é que você tem que falar essas palavras-chave durante o seu vídeo, porque hoje em dia o algoritmo do YouTube já mudou, ele presta muita atenção no que você fala durante o seu vídeo e quando você for falar durante o seu vídeo, você sempre tem que falar a palavra como. Então se, por exemplo, eu estou gravando um vídeo ensinando a criar um canal no YouTube, eu não vou apenas falar, nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um canal no YouTube para você ganhar dinheiro. Não, eu tenho que falar. Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro, ou seja, você sempre tem que repetir as palavras-chave que tem a palavra como, tá? Você vai evitar falar palavras-chave que não tem a palavra como. Você pode falar uma vez ou outra, pode. Mas a palavra-chave que você mais vai repetir tem que ser a palavra como, tá? Tem que ser as palavras-chave que tem a palavra como. Então se eu estou ensinando a ganhar inscritos no YouTube, por exemplo, eu sempre vou falar como ganhar inscritos no YouTube, como ganhar inscritos no YouTube mais rápido, como ganhar mais inscritos no YouTube. De vez eu falar, nesse vídeo eu vou te ensinar a ganhar inscritos no YouTube, tá? Então sempre priorize a palavra como. Pode ter ficado um pouco confuso, mas agora a gente vai ali pra tela do computador que eu vou te explicar realmente como funciona esse novo hack e eu vou te provar com estatísticas que realmente funciona, tá? Eu tenho provas ali no meu computador, nos meus vídeos que eu já gravei e já postei em vários canais no YouTube. Então vem comigo. Bom, então agora eu vou te mostrar como essa estratégia funciona na prática pra você ranquear os seus vídeos na primeira página do YouTube, né? Colocar o seu vídeo ali na primeira página. Mas antes eu vou te mostrar que realmente funciona essa estratégia, né? Antes de eu te ensinar algo, eu preciso realmente mostrar que funciona. Então eu vou mostrar aqui alguns vídeos que eu já consegui ranquear no YouTube. Eu já consegui ranquear vários outros, não só esses daqui. Mas eu vou te mostrar alguns exemplos. Eu estou aqui numa aba anônima pra minha conta não interferir na pesquisa. Ou seja, estou numa aba anônima, como se fosse uma primeira pessoa pesquisando. E eu ditei a palavra-chave aqui, ó. Como fazer thumbnail para o YouTube em 2022. Se eu colocar aqui em pesquisa, olha só. Meu vídeo aqui, ó. Está em primeiro, em primeiro lugar. E eu coloquei ele na primeira página do YouTube. Olha só, outra palavra-chave aqui, ó. Como criar um canal de oração no YouTube. Se eu digitar aqui também, ó. Eu desci, o meu vídeo também está aqui, ó. Já na primeira página. Não está em primeiro, mas ele está logo aqui no início, na primeira página. Se eu vim aqui, ó. Outra palavra-chave. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Cliquei aqui. Olha só. Descendo aqui o meu vídeo também, ó. Já está aqui, ó. Tá vendo? O meu canal, meu vídeo já está aqui também, na primeira página. Outra palavra-chave aqui, ó. Como criar um canal dark de histórias infantis. Se eu digitar aqui, ó. Meu vídeo praticamente está em primeiro. Esse aqui é anúncio. Então, não conta. Sempre esse cara vai ficar em primeiro porque ele está pagando para o YouTube para aparecer em primeiro aqui. Mas o meu vídeo aqui, ó. De acordo com o ranqueamento do YouTube, ele está em primeiro, beleza? E aqui tem outra palavra-chave também, ó. Como criar um canal dark em inglês. Se eu digitar isso no YouTube, né. Qualquer pessoa digitar, você pode fazer o teste aí. O meu vídeo já apareceu aqui também em primeiro, beleza? Então, ó, tem várias palavras-chave. Tem outra aqui, por exemplo, também, ó. Como converter texto em voz. Olha só. Se eu digitar isso, vamos ver. Ó, outro meu vídeo aqui que já apareceu também na primeira página do YouTube. Então, essa estratégia que eu vou te mostrar hoje realmente funciona. E agora eu vou te explicar exatamente como você vai fazer essa estratégia na prática. Lembrando, você já sabe como ela funciona. Você precisa o quê? Pegar a palavra-chave que tenha baixo volume de pesquisa. E essa palavra-chave sempre tem que ter a palavra como. Ou seja, durante o seu vídeo e na descrição do seu vídeo, principalmente, você tem que colocar as palavras-chave que tenha a palavra como. Então, a primeira coisa, você vai entrar no Google. Vai editar isso aqui, ó. VideoIQ. E aí, você vai vir nesse site aqui, ó. VideoIQ.com.br. Tá vendo aqui, ó. Extensão. Você vai clicar aqui. Você vai vir aqui, ó. Instalar a extensão no Chrome. Depois que você instalar, você loga nessa extensão. E aí, ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Aí, você vai clicar aqui. E vai vir aqui, ó. Keyword Inspector. Que aqui é pra pesquisar as palavras-chave. E aqui, você vai pesquisar a palavra-chave pra você ver a palavra-chave que tenha um volume baixo de pesquisa. Por exemplo, ó. Se eu vim aqui, digitar como criar um canal no YouTube. Essa palavra-chave tem muita pesquisa. E as pessoas que... E os canais que têm mais relevância com o YouTube, eles vão usar ela. Porque, ó. Só por mês, ó. Volume de pesquisa. Por mês, essa palavra-chave aqui, ó. Tem mais de 100 mil pesquisas por mês. Tá? Só essa palavra-chave. Só que eu quero ranquear pra uma palavra-chave em relação a criar um canal no YouTube. Então, eu coloquei aqui, ó. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Pra ver se essa palavra-chave se enquadra na estratégia que eu vou te mostrar hoje. E sim, ela se enquadra. Olha só. O volume de pesquisa dela é muito menor. Tá falando aqui que por mês tem, em média, 1.200 pesquisas, né. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Eu esqueci do dinheiro aqui, ó. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Já aumentou. Tem, em média, 3.000 pesquisas. Já é uma palavra-chave bem interessante. E, necessariamente, os canais que têm mais relevância, eles não vão, é... É, necessariamente, colocar essa palavra-chave no título deles, no vídeo, na descrição e falar no vídeo. Por quê? Porque eles estão interessados nessa palavra-chave. Porque é que tem mais volume de busca e que mais vai trazer visualização. Então, se você tá começando, você quer colocar o seu vídeo na primeira página do YouTube, na primeira posição. Use palavras-chave que tem um volume de pesquisa menor. Porque, necessariamente, pela lógica, canais grandes não vão querer usar essas palavras-chave. E foi o que eu fiz. Por isso que aquele vídeo lá, meu, tá ranqueado no YouTube. Que é esse vídeo aqui, ó. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Eu peguei essa palavra-chave. E aí, como eu falei, sempre a palavra como. Porque como, a pessoa entra no YouTube, ela digita como aprender alguma coisa. Então, sempre tem que ter a palavra como. Coloquei aqui no título. Primeiramente, peguei a palavra-chave de baixo volume de pesquisa. Não estou me importando com a competição. Não importa a competição, nem a pontuação aqui, tá? Tem que ser uma palavra-chave com um volume de pesquisa um pouco menor. Então, peguei aqui, ó. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Coloquei no título. Coloquei na descrição essa minha palavra-chave. E aqui na descrição, eu sempre vou colocando palavras-chave utilizando a palavra como. Então, aqui eu coloquei, ó. Como criar um canal no YouTube. Agora sim, eu coloquei essa palavra-chave aqui, ó. Eu coloquei essa palavra-chave, sim, que tem um volume de pesquisa maior. Só que eu coloquei ela na descrição. Não necessariamente no meu título. Só que a palavra-chave que eu mais vou repetir na descrição é qual? É essa aqui. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Então, essa aqui, ó. Como criar um canal no YouTube, que é que tem um volume de pesquisa maior. Eu coloquei ela só uma vez. E aqui, de novo, eu já repeti a palavra. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro, tá? Aqui, ó. Como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Então, eu repeti de novo. Eu repeti mais vezes essa minha palavra-chave. E o segredo, então, pra você colocar o seu vídeo na primeira página do YouTube. É o quê? É você pegar essa palavra-chave de baixo volume. Colocar ela no seu título, na descrição. E colocar outras palavras-chave que complementam essa, obviamente, sempre utilizando a palavra como. E o segredo também é você falar durante o seu vídeo a sua palavra-chave. Repetir mais a palavra-chave utilizando a palavra como. Então, olha só nesse vídeo aqui, ó. Na prática, como que eu fiz. Se você quer saber como criar um canal no YouTube, você está no vídeo certo. Mas criar um canal no YouTube é a coisa mais fácil. O difícil pra muitas pessoas é saber como configurar o canal pra começar a ganhar dinheiro. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como você fazer um canal no YouTube e configurar o seu canal da forma correta. Pra você crescer no YouTube em 2022 e começar a ganhar dinheiro. Você viu? Então, eu sempre estou repetindo como, como, como. Por quê? Porque as pessoas entram no YouTube e pesquisam como criar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Elas não vão necessariamente entrar no YouTube e pesquisar. Criar um canal no YouTube. Então, a palavra como sempre tem que estar presente. Porque assim você vai conseguir fazer com que o seu vídeo apareça na primeira página do YouTube, né? Se eu vir aqui em estatística, eu consigo provar isso, tá? Eu venho aqui em alcance. Vocês podem perceber que esse vídeo já teve mais de 123 mil impressões. E olha só. A maioria das visualizações desse vídeo, 70% veio da pesquisa do YouTube. Por quê? Porque eu consegui ranquear ele no YouTube, tá? Esses vídeos aqui são aqueles vídeos que eu acabei de te mostrar lá na aba anônima. Olha só. Se eu vir em alcance aqui em todos eles, você vai perceber que a maioria das views vem da pesquisa do YouTube. Porque eu fiz esses vídeos pra aparecer na primeira página, ok? E sempre lembrando, você tem que colocar na descrição do seu vídeo, tem que colocar as palavras-chave como? Porque o próprio YouTube diz, incluir palavras-chave nas descrições ajuda os espectadores a encontrar seus vídeos com mais facilidade por meio da pesquisa. Então, você precisa colocar as palavras-chave na descrição do seu vídeo pra você ser encontrado pela pesquisa do YouTube. E assim, você vai usar essa estratégia que eu acabei de te mostrar pra começar a colocar os seus vídeos na primeira posição ali do YouTube. Beleza? Beleza?